Fala galera, eu aqui mais uma vez no canal, voltei para gravar um vídeo que o pessoal me pede muito, né professor? O pessoal fala sempre assim, professor como é que eu faço para encontrar no TecConcursos o filtro de relevância, né? Como é que eu faço para saber quais são os assuntos mais cobrados? Isso porque é uma informação que a galera gosta muito de ter, se sente mais confortável apesar de eu ter as minhas considerações em relação a isso, tá? E vou reforçar aqui no vídeo, beleza? Então a gente vai falar sobre filtros de relevância, saber o que é mais cobrado no Tec e eu quero que você fique aqui até o final desse vídeo, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou Auditor Fiscal da Cefaz de Pernambuco, coach e criador do método 4.2 de revisão. Se você tem interesse no programa de coaching individualizado, entre em contato com a gente, o link aqui está na descrição do vídeo, aí você vai poder tirar as dúvidas sobre o programa e vai poder aprender, ter um acompanhamento individual para aprender a estudar do jeito certo, né? Com alguém ali do teu lado, no caso eu, ou a Fernanda, a Cíndia Marília, ou o André, enfim, os coaches do método 4.2, beleza? Mas vamos lá. Esse vídeo tende a ser um pouco mais longo porque eu vou falar, um pouco mais longo não, deve chegar a durar uns 10 minutos aí, porque eu devo falar, vou falar aqui sobre o que eu considero, a importância que eu considero é de ter uma assinatura de um sistema de questões. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pelo TEC, gosto muito do Vitor, do Thiago, do pessoal do TEC, é só uma forma aqui de ajudá-los mesmo nessa labuta, tá? Você que está aí do outro lado estudando para concurso público e quer ter alguma informação mais técnica em relação a isso. E aí eu já vou pedir para que vocês vocês aqui nos comentários do vídeo, deixem as sugestões. Pessoal, fala sobre tal coisa, aí eu vou buscar saber. Se eu não souber, eu vou lá buscar saber para você encontrar, enfim, tipo esse manual aqui nesse canal, ok? Eu vou falar sobre o TEC concursos, depois eu devo fazer um vídeo falando sobre o que concursos e os demais concorrentes, ok? Não quero, assim, eu uso o TEC concursos, deixa eu tirar o som aqui que deu um pulo aqui, eu uso o TEC concursos porque para mim é uma ferramenta fantástica, tem tudo o que eu preciso e tem uma qualidade nos comentários que é, assim, bem marcante. No começo da trajetória, lembrando que eu sou auditor fiscal hoje, mas eu já fui analista de TRT, de DPU, enfim, já passei em outros concursos na minha vida, não é o primeiro concurso, eu tenho 12 aprovações e aí nessa minha trajetória, né, que começou em 2003, não tinha sistema de questões, 2003 e aí quando eu voltei a estudar para ser, porque aí eu fui ser sargento do exército, eu voltei a estudar em 2009, 10, aí tinha o Q concursos, que era o maior site da época, tá? Só tinha ele na verdade. E aí quando eu voltei a estudar, então no período de 2010, 9 e 10, eu usei o Q concursos. Quando eu vou ter estudar para concursos de auditor, 2013, 14, aí eu já cheguei junto do TEC, o TEC já estava maduro, acho que o TEC iniciou o trabalho em 2011, acho que foi alguma coisa assim, beleza? Mas é uma ferramenta fantástica. Vamos lá, qual a importância do sistema de questões dentro do estudo no método 4.2, inclusive? Vocês vão fazer todas as questões de teste no sistema de questões. Então vamos lá, vocês vão ter 4 dias de estudo da teoria, eu vou colocar no link desse vídeo aqui, vai ter a... na descrição desse vídeo vai ter o link para o método, para o vídeo que explica o método, tá bom? Mas vamos lá, vocês vão ter os 4 dias de teoria, estudando as questões, estudando e fazendo questões de fixação, e as questões de fixação, nesses dias de estudo, vão ser do próprio material em PDF. Aí vocês vão tocar o barco, fazendo as questões do PDF, até fazer o... chegar nos dias de revisão. Então são 4 dias de teoria, 2 de revisão. Vocês vão alternando aí os dias de... do grupo A e grupo B, a gente vai formar 2 grupos. Deixa eu só dar uma explicação aqui, rápida, em relação ao que seria o 4.2, para a gente... Aí eu vou situar vocês na questão do... é... cadê aqui? Deixa eu abrir aqui, estou fazendo tudo ao vivo, tá? Beleza? Assim, eu não gosto de fazer muita edição não, então tenham paciência aí, mas vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Estou de bola. Estou tocando aqui. Vamos lá, tela em branco, tá? Vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá. No método 4.2, como é que a gente vai fazer, ó? Imagina, vocês têm 6 dias, e a gente vai colocar 2 grupos. Grupo A, grupo B, grupo A, grupo B, grupo A e grupo B. Vamos lá, 4 dias de teoria... Opa! E 2 de revisão. Então, teoria... Revisão. Revisão. Dia de revisão, você vai revisar tudo que viu em A durante a semana, e aqui tudo que viu em B durante a semana. Vai ser a revisão. Como é o estudo da teoria? Então, 75% do tempo que você vai ter aqui nesses tempos de estudo vai ser destinado à leitura ou vídeo, tá? E 25% do tempo, questões... Opa! Voltando aqui. E 25% do tempo vai ser destinado às questões de fixação. Então, aqui dentro desses 4 dias de teoria, eu tenho questões de fixação. Essas questões não precisam ser no site de questões, mas pode ser, tá? Só que aqui, quando vocês forem utilizar, fazer as questões, as revisões, vocês vão destinar 75% do tempo para as questões de teste, que são questões do sistema de questões. Professor, por que o senhor está falando isso aqui? O senhor não abriu o vídeo para falar sobre o TEC? Bora lá. Porque é aqui que você vai ver que dentro do método 4.2, é obrigatório que você tenha um sistema de questões, porque nos dias de revisão você vai utilizar o sistema de questões para fazer a sua revisão. Beleza? Então, assim, não tem como ficar fora, deixar... Eu não tenho como fazer uma boa preparação sem o sistema de questões. Então, aqui já fica a primeira coisa. Aí, todo mundo fica dentro do estudo, até para organizar a teoria, quanto para fazer as revisões, o cara fica meio cismado. Professor, eu queria saber o que é mais importante, o que não é e tal. E a galera vende isso aí no mercado. Então, tem empresa que vende o mercado como um diferencial informal que é mais cobrado. Eu vou mostrar para vocês aqui que em 4 cliques, 4 ou 5 cliques, vocês vão fazer o filtro de relevância e vão encontrar o assunto que é mais cobrado. Qual é a área de formação de vocês? Coloca aqui nos comentários, só para eu saber. A área de formação não. Eu quero saber qual é a área que vocês estudam, para qual área vocês estudam. Fiscal, policial, tribunais. Para a gente fazer um censo aqui. Coloca nos comentários aqui, para eu saber depois. Eu vou fazer um filtro que vai servir para todo mundo. Eu vou colocar aqui, direito constitucional, banca CESP, CBRASP, tá? E últimos 5 anos, a gente vai... E aí eu vou colocar para as carreiras fiscais, beleza? Fazer um filtro para as carreiras fiscais. Então, eu vou montar um caderno aqui para fazer nosso teste com essas informações. E vou mostrar para vocês qual é o assunto mais cobrado nos últimos anos de direito constitucional para a área fiscal. Com apenas 4 ou 5 cliques. Ok? Mas vamos lá. Para mostrar isso para vocês, eu vou ter que trazer aqui... Deixa eu tirar. Trazer para a tela... O TEC, né? Então, para quem não conhece ainda o TEC, ó... O TEC é essa... É essa plataforma aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, vamos lá. Estamos na plataforma do TEC. Quando vocês entram nele, vocês têm aqui, ó... Menu Início, né? Que aí você tem aqui os status aqui do seu desempenho. Pessoal, eu peguei os dados de um aluno meu, tá? Esse aluno meu, ele está comigo tem mais de ano estudando. Ele é aluno do programa de coaching. E ele me cedeu o contato dele, ou a senha dele para poder... Para poder mostrar para vocês, tá? Com dados reais. Que aí depois eu vou fazer alguns vídeos aqui com estatísticas, análises estatísticas, para que vocês possam ver também como é. Mas bora lá. Eu quero agora fazer o caderno de questões. Primeira coisa, né? Vocês vão clicar aqui no caderno de questões. Para fazer esse cálculo estatístico, tem que ter um caderno pronto, tá bom? Porque a gente vai fazer uma organização dentro do caderno. Aí eu vou ter que fazer o filtro, ok? Vou ter que fazer o caderno. Colocando as informações que eu falei, para a gente depois ter uma noção do que é mais cobrado, do que é menos cobrado. Abrindo aqui, ó. Essa é a ferramenta. É só voltar aqui, ó. Eu cliquei aqui em criar caderno novo. E vejam que ele abre aqui, ó. Uma box mostrando já árvore. Isso é uma das coisas mais legais que o Tec tem, que eu curto pra caramba. Que é o... Mostrar já árvore. Para o aluno isso é muito bom. Você clicar aqui em direitos humanos e saber quais são os assuntos que estão dentro desse filtro, né? Isso aqui é dando um exemplo, né? Então, assim, é muito interessante. O que o concurso também faz, o do Estratégia também faz. Depois eu vou mostrar cada um deles. Mas, olha lá. Eu falei que ia mostrar direito constitucional. Então, eu vou colocar aqui o filtro, ó. Todos, né? Todas as questões de direito constitucional. Vejam que eu tenho aqui 49 mil questões, ó. De direito constitucional encontradas. Beleza? Ah, professor, eu quero saber quantas dessas tem comentários. Eu venho aqui em opções, ó. Remover as que não tem comentário, ó. Cadê? Remover não comentadas, ó. Então, eu tirei 7 mil questões. Então, eu tenho 42 mil questões de constitucional comentadas. Beleza? Aí, vamos lá. Eu vou colocar agora... Já coloquei banca. Desculpa. Disciplina. Agora eu vou colocar banca. Eu quero questões comentadas do Sebrasp. Que é o CESP, né? Então, eu tenho aqui, ó. 8.566 questões. Ok? Vou querer... Não vou colocar cargo. Eu não recomendo que vocês coloquem cargo. Por quê? Vocês vão restringir demais a amostra de vocês. É interessante que vocês deixem isso aqui mais para a área do que para cargo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Área. E vou colocar a área fiscal. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Direito Constitucional. Tirei as não comentadas. Do CESP, eu tenho 170 questões da área fiscal. Professor, não é pouco, não? É não, gente. É porque tem pouca... Parece que tem pouca questões aqui, mas não. A banca CESP não era uma banca tradicional na área fiscal. Ela era mais tribunal de contas. Quem dominava a área fiscal até 2014, 15, era a FCC. Entendeu? De 2017 para cá é que o CESP começou a pegar uma porrada de concurso. Beleza? Mas é por isso. Se eu colocar aqui CESP, tribunais de contas, já dá mais. CESP, tribunais, já dá mais. Beleza? Mas vamos lá. Então, eu tenho 170 questões. Pronto. Agora eu vou querer saber, desses... Dessas... Usando esse filtro aqui, dessas 170 questões, onde é que está mais concentrada aqui a questão por assunto, né? Qual assunto é mais cobrado. Beleza? Aí eu vou montar esse caderno aqui para depois poder deletar. Teste. Aqui está na conta do meu aluno, né? Teste. Professor Rafael Barbosa. Coloca assim, ó. Teste Professor Rafael. Sem classificação. E vou gerar. Antes de gerar o caderno, já vou ensinando algumas coisas aqui para vocês, ó. Se vocês quisessem saber o que está aqui dentro, já teria aqui de forma indireta, ó. É só clicar em Configurar Caderno e aqui em Expandir, ó. O que é que acontece? Você já tem a dispersão das questões dentro dos assuntos, dos diversos assuntos. Olha que legal isso aqui. Tá? E aí você poderia, eventualmente, controlar aqui quantas questões de cada um. Ok? Então é bem, bem legal isso aqui mesmo. Mas vamos lá. Eu vou só gerar o caderno. Como eu falei para vocês. Esse trabalho de gerar o caderno não está dentro do que eu falei para vocês que ia fazer com cinco cliques para saber o que era mais cobrado. Então, vocês poderiam simplesmente ter pego um caderno pronto num guia de questões. Depois eu mostro aqui para o vídeo não ficar imenso. Tá? Mas eu vou começar a partir daqui com tá clique. Para a gente ver quantos cliques a gente vai ter até ter os assuntos mais cobrados que a galera vende por aí, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Primeiro clique aqui em índice do caderno. Ok? Segundo clique, eu venho aqui em índice e vou mudar. Exibir distribuição de questões por. Aí eu vou colocar por quantidade. Ok? Para ele mostrar a quantidade aqui. Vou trocar aqui em organizar por, tirar matéria e colocar por relevância. Então, um, dois, três. É agora o quarto clique. Expandir tudo. Pronto. Eu tenho aqui os assuntos mais cobrados de cima para baixo. Tá? Em ordem decrescente. Então eu sei que dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º que é coisa para caramba, a gente sabe, é o assunto mais cobrado, tem 11,18%. Seguido de união, bens, competências exclusivas, privativas e tal. Disposições gerais, administração pública, artigo 37, 38. Tá vendo? O top 3. O top 4. E aqui eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O top 5 aqui, ó. Tem 32, 42. Não, não. Tenho que somar por aqui. Desculpa, gente. Então aqui eu tenho 18. Vou somar assim mesmo, tá? 18, 23, 29, 33. Então eu tenho 33% das questões que estão em 5% dos assuntos. Em 5% dos assuntos. Os cinco primeiros assuntos daqui da lista correspondem a 33% das questões, tá? Então é um número que vocês podem extrair daqui. Às vezes a gente abre um índice desse e a gente vê que não tem muita variação. Por quê? Porque há uma dispersão dos assuntos, dos temas abordados dentro da disciplina e não tem nem muito como você trabalhar nessa questão, tá? Mas se liga que aqui fica fácil. No instante você consegue descobrir quais são os assuntos mais relevantes dentro do TEC Concurso. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse, repito, de entrar na lista de espera do programa de coaching, é só deixar o nome na lista de espera que a nossa equipe vai entrar em contato. Beleza? Sejam bem-vindos ao canal, quem está chegando agora. Quem não estiver inscrito, inscreva-se, ative as notificações e dê o like aí que é muito importante para o crescimento da gente, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!